Unido, unido Unido, unido Olhando aí no canto, vem que eu quero Você, salame, mingue Deus acima de tudo, em cima de você E cê achando que eu tava na geladeira Tenho conta cheia de trigo na sexta-feira Final de semana eu dou uma folga pra minha cama Com a agenda mais lotada que no carnaval Cê achou que eu tava mal Sua decisão final Me fez ver Eu quis escolher e nunca foi você Agora vai me ver fazendo Unido, unido Achei que eu tava mal Nada a ver Sua decisão final me fez ver Eu quis escolher e nunca foi você O que eu tiver que eu vou fazer Unido, unido Unido, unido Estala, mingue Hoje eu quero você Unido, unido Estala, mingue Hoje eu quero você Vem, vem Eu sou a minha Você, salame, mingue Deus acima de tudo, em cima de você